Aquilo é que era mulher Pra não te acordar cedo Saía da cama na ponta do pé Só te chamava tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de mamão E no amor O arroz ela agrega E batata corada E um vinho do bom E no jantar Era a mesma fartura do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você Chegou em casa Outra vez doidão Brigou com a preta Sem razão Escomeram arroz doce Com o diabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro porco Hospitado Sardinha ao cachorro Cachaça pro papo Entrou no chuveiro De tênis, sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão E o que se segurar Ele conseguiu de ir de Itamago Acabou de novo Entrou no velório Fungou na janela Chimou de fundo Apagou a bela Cantou a viúva Mulher de favela Deu beijo nela O bicho pegou A polícia chegou Um coro levou E um canão Entrou E a noite Que animais Nem fez A polícia chegou E um canão Construgem E um canão É o que se Maker Chegou em casa, outra vez doidão Bringou com a preta sem razão Quis comer nas ruas com guiar Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco, banana pro pão, outro pro gato Sardinha ao cachorro, cachaça pro par Entrou no chuveiro de tênis, sapato, não queria babu Foi lá no porão, pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão E quis te segurar, ele conseguiu te desamar Foi pra rua de novo, entrou no velório, pulando a janela Chegou de fundo, apagou a vela, cantou uma viúva Molhando igual a vela, deu um beijo nela O bicho brigou, a polícia chegou, como levou em cana entrou Ela não te quer demais, está bem feito Aplausos Aplausos